Salve salve rapaziada aqui, quem tá falando é o Ares, como vocês já sabem E o moleque habilidade de hoje é esse Mirelle aqui, tem nome de mulher né, eu não sei se é mulher, deve ser algum molequezinho que coloca qualquer nome aí É, mas isso não interessa, é, esse moleque aqui, ele é um Major né, Major ele possui duas VIPs e ele é platina aí 6, 6 ou 5, o moleque joga muito Esse replay aqui eu já vi, é, então, vocês vão ver a habilidade desse cara aí velho, o cara joga muito, então solta o replay aí Tamo junto, anti-hacker neguinho, então se liga ó Sai ligado que esses platina joga demais né, então bora lá, assisti a habilidade desse cara Já matou um varado aí, lembrando né, inscrito fiel, já deixa aquele like bolado aí no começo do vídeo pra poder fortalecer Então bora lá ó, já matou ali, já virou pro lado, lances normal Bora lá, bora lá Olha, telando o cara ali atrás do início, pá, de boa ó Seguindo o cara pela parede, de boa Lance normal, como se diz né Olha, já mirou Bora, lances normais né Os cara iam falar né Então bora continuar, bora continuar O cara joga muito O cara é platina, é Major, tem VIP, você acha que um cara desse vai usar hack? Você acha neguinho? Olha Nem olha reto não, é só parede, olha isso Caralho mano, olha o Alzão, matou o varado Olha, seguindo o cara lá em cima Matou mais um Olha isso moleque, joga muito né Olha, matou mais outro, de HS varado, nem viu o cara Mais um E ó, vai dar um prefára lá embaixo Caralho, joga muito né E aí, o que vocês me dizem? Esse aí não é hack não né, não é hack Essa aqui é uma partida Hackeada Onde só tem os melhores jogadores do Crossfire América Latina Morreu Bora adiantar a habilidade do cara aqui E aí, passou dois minutos E aí, o que vocês me dizem? Já posso falar que ele tá de Uauzão Aquele A embutezinho básico né A embute Olha aquela virada né Ele tá bugando o passo aí né Tá bugando o passo olhando pra parede Normal, isso aí, lance normal Mais outro Joga muito Olha, essas viradas assim Caralho, velho Vai certinho em cima do cara lá Com a mira em cima da parede Aí não tem como jogar não Engraçado que ele tá de embute mesmo, velho Se fosse super tu, ele tinha matado ali Olha, caralho, joga demais, velho Eu nem vou precisar voltar lances aqui Pra mostrar nada não Porque não precisa, né Olha Matando geral varado, velho Nem vê o cara já Atira O cara joga demais O cara é uma jó né Tem VIP Você acha que um cara desse usa hack? Ele deve ser YouTube, né Só pode, né Bora neguinho Acho que o replay acabou Vai acabar agora Mas aí, diz aí Esse aí nem precisa, né Ficar voltando replay Mostrando coisa, né Isso aí nem precisa Nem precisa Falar muita coisa de um cara desse Mas é isso aí, velho Se você gostou desse Vídeo Já sabe, né Deixa o like Se você não gostou Também deixa o dislike Se você acha Que não é hack Também escreve aí nos comentários Se você acha Que ele é hack Também comenta aí E É isso aí Valeu Tamo junto Fui Qual a diferença Entre usar hack e jogar A conquista é merecida Quando se aprende a ganhar Esses conceitos Vem de casa Explícita a diferença Um mérito conquistado Com esforço Traz recompensa E aí E aí E aí E aí Obrigado.